Uma forte explosão provocou esta manhã pelo menos oito mortos e várias dezenas de feridos junto ao quartel-general da polícia em Dyerbaqir, na região curda do sudeste da Turquia. Segundo o governador da cidade, a explosão teria sido causada por uma viatura armadilhada. Entre as vítimas mortais encontram-se dois polícias e seis civis, segundo o primeiro-ministro turco, Binali Ildrim. A ação, que não foi reivindicada, é atribuída por fontes governamentais ao grupo separatista curdo PKK, o chefe de governo afirmou que pelo menos um membro do PKK teria sido vitimado pela explosão desta manhã. O atentado ocorre horas depois do governo ter detido 15 deputados do Partido Procur de HDP suspeitos de ligações terroristas, entre os quais o líder da formação.